Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos entrar num dos países mais fechados do planeta, o Irã. Olha, foram meses de negociação para conseguir mostrar o país inteiro e revelar toda a magia do mundo persa. Encontramos um povo alegre, gentil, que adora conversar com estrangeiros e se diverte com coisas simples, como um piquenique, por exemplo. Visitamos monumentos impressionantes, descobrimos a beleza das cidades, sempre floridas. E chegamos até lugares históricos, como Pazárgada e Persépolis, dois tesouros da humanidade. No deserto, encontramos um povo nômade, homens, mulheres, crianças, que andam por campos e montanhas cuidando dos seus rebanhos. Entramos também no museu que guarda as joias mais valiosas do mundo. Ouro, diamantes, muitas pedras preciosas. Bem, para nós, jornalistas, foi assim uma experiência única e surpreendente, que a partir de agora nós vamos compartilhar com você. Vamos lá? Quando se pensa no Irã, uma das primeiras imagens que vem à nossa cabeça é a de um país triste, fechado, arrasado por guerras e terrorismo. Mas, quando a gente chega aqui, essa imagem começa a mudar. O que encontramos é um país lindo, cheio de gente feliz, que sabe aproveitar a vida. A primeira surpresa é conhecer o jeito do iraniano. Eles são simples, abertos e adoram conversar com as pessoas. Hoje a gente chega, as pessoas vêm para dar boas-vindas, conversar. Elas é que nos entrevistam. Essa menina, Fátima, ela é música. E ela chegou, ela perguntou meu nome, se eu sou casada, se eu tenho filhos, há quanto tempo eu cheguei aqui, eu não consigo entrevistar ninguém, eu estou sendo entrevistada o tempo inteiro. Elas são curiosas, querem saber tudo sobre nós. Pergunto se é difícil viver aqui e se gostam de usar véu. Elas respondem que adoram o país. Gostam de tudo e que o véu não é um problema, faz parte da religião islâmica. Uma religião respeitada em todos os momentos. Esse rapaz é um exemplo. Pediu para tirar uma foto comigo, mas explicou por que não podia chegar mais perto ou me abraçar. Olha, ele está dizendo que ele queria poder me abraçar para fazer essa foto, mas que o regime religioso iraniano não permite, aí ele vai fazer do jeito que dá. Assim como as imagens dos ayatolais, espalhadas por todo o país, parecem vigiar os iranianos, também existe uma polícia moral que nós não vemos, mas que está atenta a qualquer falha de comportamento. Toda mulher tem que usar véu e não pode mostrar as formas do corpo. Homens não usam bermuda nem camiseta sem mangas. Só as pessoas casadas andam de mãos dadas ou abraçadas. Mas imagens de troca de carinho em público são raras. Sfahan, considerada a cidade mais bonita do país, é o retrato de um jeito alegre de viver. A praça da cidade é um dos principais cartões postais do Irã. As cúpulas das mesquitas decoram de azul o cenário. Essa praça é uma das maiores e mais belas do mundo. Uma joia que os iranianos fazem questão de usar. Uma das grandes paixões do iraniano é fazer piqueniques. Eles são especialistas, trazem muitas cestas e sacolas e estendem suas toalhas coloridas. Preparam as refeições ao ar livre. Eles sabem aproveitar as coisas mais simples da vida. Os iranianos se orgulham do seu passado persa. Eles são os herdeiros de uma das histórias mais antigas e importantes da humanidade. 2.500 anos atrás, o gigantesco império persa dominava o mundo. Inúmeras guerras destruíram esse poder. A Pérsia mudou até de nome e há 38 anos se transformou na República Islâmica do Irã. Aqui, Oriente e Ocidente se cruzam. São quase 82 milhões de pessoas que vivem na região. Uma das tradições do passado persa desse país é a paixão que o iraniano tem pelas flores. Aqui, cuidar de um jardim também é uma forma de arte. Olha, por exemplo, essa palheta. As cores, os tons foram substituídos por flores. Parece um sonho. No passado, o jardim era considerado um pedaço do paraíso. Um lugar de paz e crescimento espiritual. A principal característica eram canais em forma de cruz, dividindo o jardim em quatro partes que simbolizavam elementos da natureza. Terra, água, fogo e ar. Ainda hoje, eles são exemplos de elegância e delicadeza. Tudo é feito com muito cuidado. Flores trazem o colorido e desenham a cauda do pavão. Os persas são conhecidos pela cultura, pelo poder e pela riqueza. Um tesouro de verdade, que reúne as mais belas e valiosas joias e pedras preciosas já mostradas no mundo, está guardado num purão subterrâneo, uma espécie de bunker, aqui do Banco Central do Irã. Esse tesouro é protegido por um esquema de segurança extremo, rigorosíssimo e considerado inviolável. Lá dentro, não são permitidas câmeras e nem telefones celulares. Mas eu entrei para ver de perto essa maravilha e contar para vocês como é que é. Eu estou até agora, sim, impactada. Eu nunca vi tanta beleza, tanta preciosidade reunida num só lugar. Conseguimos essas imagens cedidas pelo Museu das Joias. Uma viagem pela história do povo persa. São tronos de imperadores, esmeraldas, rubis, coroas de reis. Esse globo é uma das joias mais extraordinárias. Ele tem simplesmente 51.363 pedras preciosas. Os oceanos são de esmeraldas, os continentes desenhados com rubis. A França, a Inglaterra e o Irã são decorados com diamantes. Essas coroas foram usadas pelo último chá da Pérsia, Mohamed Reza Parlavi. E pela mulher dele, a Imperatriz Faradiba. O trono tem quase 30 mil pedras preciosas de todos os tipos. Nesse tesouro tem até o maior diamante rosa do mundo. Ele tem simplesmente 182 quilates. Mas não são apenas as pedras preciosas que contam a história desse país. Os persas deixaram memórias gravadas também na pedra bruta. Pazárgada, a primeira capital da antiga Pérsia, era tudo isso aqui, onde hoje só existem ruínas. Foi nesse lugar que era um símbolo de alegria e liberdade que o poeta Manuel Bandeira se inspirou para escrever um dos seus poemas mais famosos. Lembra? Vamos embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Na imaginação do poeta, viver em Pazárgada era sinônimo de felicidade. Hoje, dá para entender. Com a ajuda de computadores, cientistas recriaram a cidade. Era um lugar maravilhoso, com palácios, lagos e jardins. Jardins tão lindos que deram origem à palavra paraíso. Pazárgada foi construída por Ciro, o imperador que amava a natureza e que considerava os jardins uma ponte entre a terra e o céu. Assim como a paixão pelas flores faz parte da alma iraniana, a arte de cultivar a elegância também é uma característica do povo persa. Por isso, aqui no Irã existem algumas regras de educação que são respeitadíssimas. Exemplo, se uma pessoa te convida para conhecer a casa dela, ou para jantar, ou para almoçar, olha, você espera pelo menos ela repetir esse convite três vezes até aceitar. Se o convite for feito uma vez só, esquece. É tarufi. A iraniana me conta que tarufi é uma forma de gentileza e educação. É uma maneira de fazer uma pessoa feliz. Essas moças que encontramos na estrada nos convidam para almoçar depois de alguns minutos de conversa. Bem, é claro que era tarufi. Na verdade, elas só queriam ser gentis. Aproveito para perguntar como é ser jovem no Irã. Elas garantem que é fácil, estudam numa boa universidade e conseguem se divertir. Você pode ir para a universidade de Teherã, porque tem um monte de universidades. Ok, obrigado. Manu. 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 Manu é obrigada. Mas, continuando o caminho, recebemos um convite de verdade. Aqui, as pessoas aproveitam qualquer oportunidade para fazer isso, olha. Estender a toalha ao ar livre e se reunir com a família e os amigos. Percorrendo esse país, nós encontramos várias cenas como essa. Aí, olha, a gente vai se aproximar, porque daqui o cheiro já está maravilhoso. Salão. Olha, um churrasquinho de frango, tomate na brasa. Meu Deus. Salão. Salão. Olha, eles já vieram oferecer para a gente. Manu, merci, em português é obrigada. Thank you. Obrigada. Hum. Delicioso, é? Maravilhoso. Aref, 15 anos, faz questão de me apresentar toda a família. Mãe, tias e o irmão mais novo. Eles estão de férias e aproveitando para conhecer o país. Três dias, quer dizer, as irmãs da mãe, o irmãozinho dela, ela e o de fada. Aqui é o pai. A gente vai deixar vocês aí no seu piquenique, porque a gente precisa continuar trabalhando. Que pena. Olha, eu comi esse churrasco deles todo. Nós estamos morrendo de fome, mas tem que trabalhar. Fazer compras no bazar é uma das tradições iranianas. São becos estreitos, labirintos intermináveis. O Irã tem alguns dos maiores e mais antigos mercados do mundo. Um dos bazares mais movimentados de todo o Irã é esse aqui, na cidade de Shiraz. Durante todo dia, o movimento é assim. Gente de todo tipo comprando e vendendo de tudo. É uma verdadeira babel. É difícil se entender, se encontrar num lugar como esse aqui. Só os irarianos. É uma verdadeira confusão. Olha isso. A arte iraniana que está no bazar é delicada e colorida. Mas aqui, o destaque é o tradicional tapete persa. São tantos, dos mais diversos tamanhos, com todos os tipos de desenhos, que é difícil, né? Olha só, num lugar como esse, a gente saber para onde olhar. Olha que tapete incrível esse aqui que eles estão abrindo, olha. Uau! Ah, é muito simples. Olha. Olha que lindo. Maravilhoso. Mas o tapete mais caro aqui, olha, é esse. Ele é deslumbrante. São 10 metros quadrados que valem mais ou menos 30 mil reais. O iraniano sabe como ninguém fazer arte em forma de tapete. É um trabalho requintado. Os tapetes parecem pinturas. Este, por exemplo, mostra imagens que hoje não seriam possíveis com as rigorosas leis religiosas do país. Uma mulher exibindo o colo. O comércio de tapetes é importante na economia do Irã, que exporta para o mundo inteiro, inclusive o Brasil. No bazar, é possível comprar todo tipo de tapete, dos artesanais aos industrializados. É muito tapete, a gente não sabe o que fazer. Esse aqui é um outro tipo, esse aqui é o tapete quilinho. Olha só, que coisa maravilhosa. Esse aqui é um pouquinho mais barato, ele custa, quer dizer, mais barato do que aquele outro, né? Esse custa mais ou menos, porque aquele era de seda. Esse não, esse é um tapete mais rústico, ele custa o equivalente a seis mil reais. É difícil escolher os mais bonitos, definir os mais preciosos. Decidimos, então, ir até uma das cidades onde os famosos e tradicionais tapetes persas são feitos. Qom, conhecida como a cidade dos ayatolais, a mais conservadora de todo o Irã, é um centro de estudos religiosos. Dá para sentir a diferença nas ruas. As mulheres sempre usam o xador, a roupa tradicional muçulmana, e são muito discretas. A cidade também é um dos maiores centros produtores de tapetes persas em todo o Irã. Agora, é difícil, né, a gente imaginar que o tapete persa, tão caro, seja produzido em lugares muito simples, como aquela casa ali. Nós vamos até lá. É assim que o famoso tapete persa é feito, de maneira totalmente artesanal. É um trabalho que exige, além de técnica, muita agilidade. Essas mulheres trabalham mais ou menos oito horas por dia nessa posição, sentadas de costas. Dessa família, mãe, filha e duas cunhadas dividem o trabalho. Movimentos precisos. Os fios são entrelaçados quase que no mesmo ritmo. Elas se concentram muito para reproduzir com perfeição todos os detalhes do desenho. Elas são muito rápidas. Ela trabalha com coisas delicadas, né, tudo fio de seda. Agora, a mão dela é uma mão dura, árida, uma mão de trabalhador. Mas olha só os instrumentos que ela usa para confeccionar. Tapete delicadíssimo, olha, e que é feito com coisas assim, olha. Olha aqui. Uau! Esse aqui pesa, hein? E esse aqui, imagina isso aqui no dedo. Ela disse que muitas vezes bate e ela corta o dedo. Nossa! A Mahanass começou a fazer tapetes 25 anos atrás. Já fez muitos, mas nunca um para a família. Ela acha que um dia, antes de morrer, ela ainda vai ter um para ela, mesmo que seja pequenininho. É um trabalho repetitivo e demorado. Elas começaram a tecer esse tapete oito meses atrás. E contam que devem terminar tudo em mais ou menos seis meses. Na parte de trás do tear, já dá para ver um pedaço do tapete pronto. Esse tapete deve custar, no mercado internacional, mais ou menos 90 mil dólares, quase 300 mil reais. A família não gosta de dizer quanto recebe por tapete. Só dizem que é muito pouco. E deve ser muito pouco mesmo, pela vida simples que eles têm. Depois de quase um dia juntos, nos despedimos como velhos amigos. Tapete é tão importante na história iraniana que foi criado um museu só para eles. Para entrar, é preciso proteger os sapatos. Os tapetes são tão raros e delicados que poeira no ambiente nem pensar. No passado, eles eram usados pelas tribos nômades da Pérsia. Serviam para proteger do frio. Depois, passaram a ser considerados uma forma de arte. Passar um tempo nesse museu é como mergulhar na história desse país. Esses tapetes mostram um pouco da civilização persa. Esse é o mais antigo e um dos mais preciosos. Ele tem quase 500 anos. É lindo! É um tapete muito grande. Seis metros de comprimento por três de largura. O desenho mistura figuras humanas, animais e flores. Esse outro mostra imagens de antigos reis. É todo confeccionado com fios de lã e algodão. Os tapetes também lembram a paixão dos iranianos pela natureza, pela vida ao ar livre. Esse é um dos mais bonitos. Os desenhos reproduzem um jardim cheio de flores. Tudo feito com fios de seda e prata. Teheran, a capital dos iranianos. Aos pés da grande cadeia de montanhas, a capital do Irã, impressiona. É uma cidade enorme, moderna, vibrante, cheia de vida. Uma cidade que não para. Teheran é cortada por largas avenidas, viadutos e pontes, por onde circulam todos os dias mais de 4 milhões de carros. Os congestionamentos são constantes. Os motoristas precisam disputar o espaço nas ruas, com os pedestres também. Eles andam no meio do trânsito e não estão nem aí para os carros. Olha só a tranquilidade dessa mulher. Eu tento atravessar pela faixa de segurança, mas nosso guia prefere cortar caminho pelo meio da avenida. É uma aventura. Nas ruas mais movimentadas de Teheran, os pontos de táxi sempre chamam a atenção. Primeiro, pela quantidade de carros. Depois, pelo barulho. É no grito que os taxistas tentam ganhar os passageiros. Os táxis compartilhados, conhecidos como Savare, são comuns na cidade. Eles seguem caminhos como se fossem linhas de ônibus e levam quantos passageiros puderem. A tarifa depende da distância. A mais barata é em torno de um real. Transporte público em Teheran não é caro. A passagem de ônibus, por exemplo, custa em média 50 centavos. Nos ônibus, as mulheres sempre sentam separadas dos homens. Mas aqui, elas podem dirigir, ao contrário de outros países islâmicos. Por toda a cidade, flores chamam a atenção. As tulipas fazem parte da paisagem de Teheran. O irariano tem uma grande preocupação com a beleza. Por isso, até escadas públicas são pintadas com flores. Inúmeros murais coloridos enfeitam a cidade. É uma maneira de disfarçar os dias nublados. Teheran também surpreende pela segurança. Aqui, todo mundo anda tranquilamente pelas ruas a qualquer hora. E detalhe, não vimos muitos policiais circulando pela cidade. Ruas e praças estão sempre cheias. O irariano gosta de ocupar seus espaços. Uma herança persa que eles fazem questão de cultivar. Eles não querem ser chamados de árabes. Os persas eram conquistadores indo-europeus. As tribos persas vieram do centro asiático e se instalaram na região que hoje é o sul do Irã. A cidade de Persépolis foi construída para ser uma espécie de capital das celebrações do antigo Império Persa. Era aqui que aconteciam as grandes cerimônias. Esta era a entrada principal, a porta das nações. Por aqui, chegavam caravanas de todos os povos que formavam o antigo Império Persa. É incrível, não é? A gente imaginar que 2.500 anos atrás, os persas já davam lições de convivência, harmonia e aceitação das diferenças. Os desenhos nos muros de Persépolis contam um pouco a história desse povo. Dá para ver, por exemplo, os representantes de diferentes reinos chegando à cidade carregados de presentes. É curioso que mesmo sendo uma civilização guerreira, conquistadora, as lembranças que os persas cultivam são quase sempre de paz. Essas imagens feitas em computador mostram como era Persépolis. Seus palácios eram grandiosos, eram um templo de requinte, beleza e muita arte. Persépolis foi destruída no incêndio depois que Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Hoje, da antiga cidade, só sobraram ruínas. Conversamos com o professor Moshem Islami, especialista em história da Pérsia. Ele explica que aqui, todos têm orgulho do seu passado. Ele diz também que o iraniano faz questão de ser persa. Não gosta de maneira nenhuma de ser confundido com o árabe. A língua é diferente, a cultura é diferente e a origem é diferente também. Mesmo quando os árabes dominaram toda essa região, os persas conseguiram preservar sua língua e sua cultura. Uma das grandes surpresas deste país é quando a gente aprende que um dos maiores heróis iranianos é um poeta que morreu quase 600 anos atrás, Rafes, que em seus versos falava de amor, embriaguez e hipocrisia. Hoje, o túmulo dele é um local de peregrinação aqui em Chirras. E todos os dias, centenas de pessoas vêm até aqui para homenagear seu poeta predileto. Muitos visitam o túmulo de Rafes para pedir proteção. É, mas também tem gente que vem até aqui para tentar adivinhar o futuro. A pessoa faz um pedido, abre o livro e o poema traz a resposta. Rafes é popular até hoje porque escreveu poesias muito fáceis de entender. Ele conseguiu, como nenhum outro poeta, traduzir a alma do povo persa. O poeta iraniano amava as flores. Por isso, o túmulo dele fica no meio de um jardim. Tudo tem um simbolismo. O azul no teto representa o céu. As oito colunas seriam as portas do paraíso. Eu acho que pode-se dizer muito de um país quando os seus heróis, entre os seus principais heróis, estão os seus poetas. Essa coisa cultural aqui é muito forte. E é um prazer enorme a gente poder ter esse contato com um povo que é tão avançado culturalmente. Aqui dá tanto valor à sua herança cultural. O Irã tem outros heróis. Homens que ajudaram a construir o Império Persa e deixaram nessas montanhas a marca do seu poder. Um dos monumentos mais reverenciados pelos iranianos é esse aqui. Essa rocha enorme, onde foram esculpidos os túmulos dos grandes reis da antiga Pérsia. Dariu o Grande, Xerxes, Artaxerxes e Dariu II. É um lugar realmente grandioso que impressiona. Com colunas imensas, os túmulos lembram a entrada de um palácio real. Cada um tem uma cruz esculpida na rocha. Este é o túmulo de Dariu o Grande, o imperador que começou a construir Persépulas. Foi durante o reinado dele que o Império Persa chegou a ser o maior do mundo. Uma surpresa bem no nosso caminho. Um encontro com os nômades iranianos. Homens e mulheres que andam pelas montanhas e planícies cuidando dos seus rebanhos. Nós voltamos já já. Isfahan é conhecida como a cidade das 11 pontes. Esta é a mais bonita e a mais movimentada. Encontrar pessoas nos finais de tarde nas escadarias da ponte é um programa típico iraniano. Elas são cercadas por jardins bem cuidados, onde centenas de pessoas se reúnem. Parece uma festa ao ar livre. Nos dias mais quentes, as pontes de Isfahan são uma espécie de oásis. E as famílias aproveitam cada momento. Lembra da paixão do iraniano pelo piquenique? Aqui eles também fazem. Preparam tudo com carinho e cuidado. Hoje, por exemplo, é uma tarde de terça-feira. E essa família está aqui, olha, tranquilamente, num parque, comendo fruta e fumando um narguilê. Olá! Salão! Salão, salão! Oh, olha só, eles são muito gentis. Oh, obrigado! Hum! Hum! É um pepino maravilhoso! Olha só, tem os amigos. Meu Deus, eles são muito gentis. Obrigado! A sensação que a gente tem é de que aqui as pessoas são felizes de verdade com as coisas mais simples que existem na vida. É bom isso, não é? Míssima, Bruna! O prazer de ter uma vida livre, perto da natureza, está na alma persa. Por isso, até hoje existem tribos nômades no Irã. São mais ou menos um milhão e meio de pessoas que cruzam o país. Estamos na estrada a caminho de Shiraz e, de longe, avistamos, olha, lá no fundo, aquelas barracas ali. Como nesse trecho é muito comum a gente cruzar com nômades, nós vamos até lá para conferir. Quem sabe, não é? A gente encontra com nômades iranianos. Vamos ver. A caminho da tenda, somos surpreendidos por essa imagem. Centenas de cabras e ovelhas conduzidas por pastores. Ajudando no trabalho, mulheres e crianças. Nossos guias avisam que os nômades são muito desconfiados e não gostam de estranhos. Temos que insistir para chegar mais perto. Só depois de muito tempo, o líder do grupo aceita que nossa câmera se aproxime. O senhor Mahamad tem 48 anos e a vida inteira foi nômade, não é? Ele disse que nunca foi à escola, não tem educação. Eles ficam normalmente um mês assim num lugar, trabalham com os animais e mudam para outro. Que no início eles faziam isso tudo de burro. Agora, com a venda dos animais, eles conseguiram comprar um carro e eles já conseguem se movimentar mais facilmente. São quatro famílias que fazem parte do grupo. No total, 20 pessoas entre adultos e crianças. Nos meses mais quentes, eles levam os animais para o alto das montanhas. E quando começa o frio, voltam. Tudo nessa vida é difícil. Ter que ir de um lado para o outro com os animais, ter que cuidar da família que não tem nada, nada. Ele disse que o pior de tudo são os tempos de seca e de fome. E que isso acontece muito seguidamente. Que é uma vida que eles não queriam ter, mas eles não conhecem outra. Eles não sabem como viver de outra maneira. As mulheres ficam o tempo todo dentro das tendas e tentam se esconder. Peço para conversar com elas, mas é proibido. Insisto com o líder e ele diz que elas não foram educadas e não saberiam o que falar. É uma vida realmente dura, mas é a vida deles. E a gente tem que respeitar. Eles já permitiram que a gente chegasse até aqui. Assim, isso é uma coisa muito difícil. E ele, depois que nós insistimos muito, muito, ele no final aceitou que a câmera se aproximasse que a gente conseguisse trocar algumas palavras. Agora, acabou. Ok. Não. Não. Olha, está vendo? Eu fiz uma coisa totalmente errada. Eu xingi a mão para ele para cumprimentar e me despedir, mas não pode. Bem, ele não quis apertar a minha mão. Mas, de longe, meio sem jeito, ele dá adeus. Bem, o Globo Repórter de hoje está terminando. Mas a nossa viagem pelo Irã continua na semana que vem. Nós preparamos mais um programa, assim, cheinho de surpresas para você. Nós acompanhamos a tradicional oração de sexta-feira numa mesquita. Um momento muito especial. O deserto de Lut. Um lugar belo e misterioso onde foi registrada a temperatura mais alta da terra. Encontramos um lago no meio do deserto. Só que, para chegar até lá, tivemos que enfrentar as dunas. Ai, morri. As histórias de uma brasileira que mora há 27 anos no Irã. Ela conta como é morar num país com costumes tão diferentes dos nossos. Conhecemos também as ninjas que desafiam algumas das tradições iranianas. A Bianê, a cidade vermelha. Olha só quem nos deu as boas-vindas. Salam é o Oi, iraniano. Em A Bianê, experimentamos também uma sopa tradicional deliciosa. E, claro, trouxemos a receita para você. Espero que você esteja no Globo Repórter. Bem, se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globo Play. E fique agora com a super série Os Dias Eram Assim. Para todo mundo, uma noite maravilhosa. E até sexta que vem. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL